Olá, eu sou GKD, especialista dos produtos Pioneer DJ no Brasil. No vídeo de hoje vamos fazer um comparativo com o DJM900 Nexus e o DJM900 Nexus 2. Bom, a primeira impressão que eu vejo, uma das diferenças é o tamanho. Se vocês repararem, o corte do DJM900 Nexus 2 é um pouco maior do que o DJM900 Nexus. Outra diferença é que aqui nós temos uma seção independente para o Send Return, para efeitos externos, por exemplo, o RMX1000. Aqui é possível também nós ligarmos no iPad uma versão da RMX1000. Já aqui, na versão anterior, nós tínhamos o Send Return junto da seção de efeitos, da seção BitFX de efeitos. Outra diferença, se vocês repararem, nós temos um Xpad bem completo no 900 Nexus 2, diferente do 900 Nexus, que era um Xpad bem estreitinho. Então, aqui, por exemplo, temos a opção de utilizarmos os efeitos, de acordo com os parâmetros, aqui no Xpad. Temos um Touch Strip aqui no meio, assim como era na versão antecessor. Outra novidade é que aqui é possível nós utilizarmos os efeitos por frequência. Então, nós podemos desabilitar, por exemplo, o grave e o agudo e utilizar o efeito só no médio, por exemplo. Ou só no agudo, ou só no grave. Isso já era possível fazermos no DJM2000, só que agora eles colocaram na versão Nexus, aqui no 900 Nexus 2. Eu achei bem interessante. Outra novidade fica por conta das luzes indicativas, para saber em qual canal você está jogando o seu efeito. Enquanto no outro, essa indicação ficava no display. Aqui nós temos o MagVel Fader, que ele é similar ao Crossfader do S9, por exemplo. DJs que fazem performance, ele é bem útil. Outra novidade aqui, nós temos duas entradas para laptops, o que facilita bastante a transição de um DJ e outro. E aqui, enquanto em um, nós temos duas entradas para tocar discos. No 900 Nexus 2, nós temos quatro entradas para tocar discos. Aí você vê que a Pioneer está postando bastante no Record Box DJ, na versão de VS, para você utilizar o software com timecode. Então, isso acho que vai ser bem interessante. Uma novidade aqui, são os parâmetros, né? No Sound Color FX, enquanto na versão anterior não tinha parâmetro, nesse nós já temos um parâmetro, né? Certo? Então, nós temos um parâmetro aqui ao lado do efeito. Assim como nós já tínhamos visto antes no DJI M2000. Outra novidade aqui, são as entradas de plugue de headphone. Aqui nós temos a opção P10 e P2. Enquanto no outro, nós temos só a opção P10. Outra novidade são os efeitos novos, né? Nós temos o Ping Pong, o Vinyl Brake e o Helix. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o Ping Pong, que na verdade é em estéreo, né? Esse efeito, por isso o nome Ping Pong. Temos o Vinyl Brake, né? Temos o Helix também. Então, essas são as novidades de efeito do DJI M900 Nexus 2. Espero que vocês tenham gostado e vejam vídeos futuros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.